Em uma rede social, o artista lamentou o incidente. Ele chegou a postar uma foto da estrutura que desabou. Vídeos registrados após a queda também foram divulgados na internet. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da cidade. O local foi interditado pelo corpo de bombeiros e o show acabou sendo adiado. Depois, o artista veio direto para Sorocaba, onde faria a segunda apresentação da noite. O DJ e produtor musical nascido em Goiás recebeu a equipe da TV Sorocaba SBT no camarim e falou com exclusividade sobre o acidente. Estava no camarim e aí começou a minha introdução. Eu tinha mais ou menos uns cerca de três minutos para subir no palco. Eu escutei uns trondos muito altos e eu achei que até fosse fogos. Foi então quando chegou a equipe falando assim, cara, gente, o palco caiu e tal. Mas não era o palco, era fundo do palco, né? Só que tinham pessoas lá, acabaram se machucando. E era exatamente o acesso onde eu tinha que passar para ir para a cabine do DJ. E aí ficou aquele caos, ninguém entendendo o que estava acontecendo. Eu fui lá para ver, mas me embarraram, né? Porque estava tendo um bom corpo de bombeiros esgatando e tal. Falei, eu não sei se é do engenheiro que liberou tanta gente estar no palco. Eu não sei, honestamente. Mas eu fiquei muito chateado com a situação. Eu fico muito triste que as pessoas se machucaram. Que as pessoas foram para se divertir, acabou tendo um dia ruim. E eu espero voltar lá em breve para poder fazer o show e tal. Mas o importante é as pessoas saberem que eu também estou arrasado como elas, entendeu? E eu não tive muito o que fazer. E eu não tive muito o que fazer.